Oi gente, tudo bem com vocês? Meus amores, olha só, o meu cofrinho de carne de bombom, gente, não está mais suportando dinheiro, gente, olha Tá tão cheio, tá tão cheio, que vou ter que abrir esse cofrinho aqui, né, olha só, olha gente, ó, cheio de dinheiro, né A caixinha é pequena, gente, né, aí ela não cabe muito dinheiro, né, chega tá inchada, gente, ó, chega tá inchada de tanto dinheiro Aí hoje é segunda-feira e vou abrir e vou mostrar pra vocês quanto tem aqui dentro, vai dividindo 10 vezes, ó, minha linda, não, a vista Passei dias sem gastar nada com besteira, gente, e juntando dinheiro dentro desse cofrinho aqui de caixa de bombom E olha só, que eu vim mostrar pra vocês hoje, gente, a abertura desse cofrinho aqui, maravilhoso, gente, dias sem gastar nada com besteira aqui dentro E vamos descobrir quanto é que eu consegui juntar Eita, é o canal que mais popa dinheiro, incentivando vocês a popar Pop vocês também Economize, pop Gente, dias sem gastar nada com besteira Quem guarda tem E quem popa também tem Pop vocês também É o canal que mais popa dinheiro Se fosse vocês, popava hoje também Eita É novo por aqui, já se inscreve no canal E ativa o sininho, gente Pra receber as notificações dos próximos vídeos E olha só como é que tá o cofrinho, gente Olha só Eita, Arnaldo, meu filho Você popa demais Todo dia guarda dinheiro, gente Dentro do cofrinho Eita, gente Olha só, gente Eita, bora lá Eita, gente E olha só Eita, gente Dia sem gastar nada com besteira Ainda tem mais, gente Eita, cofrinho Eita, cofrinho guloso Ainda tem mais Acabou? Acabou, gente Acabou Deixa eu ver se tem algum dinheiro aqui Não? Tem mais não? Acabou? Acabou? Acabou Não tem mais não, gente Eita Eita E olha só Gente, agora eu vou separar E vou mostrar pra vocês Quanto tinha aqui dentro É o canal que mais popa dinheiro Incentivando vocês Da popar Só que vocês também Só de dois reais Olha, gente De dois reais Olha que notinha novinha, gente Ó Novinha Eita E vocês Já poparam dinheiro hoje, gente Eu já poupei dinheiro hoje Minha irmã Já guardei dinheiro hoje No meu cofrinho Né? E esse cofrinho de carne bombom Tem uns dias aí Estou juntando dinheiro nele Né? Olha Outra série novinha, gente E eu, gente Vou Resolver abrir ele Porque ele não cabia mais Dinheiro dentro dele, né? Ele tava ficando tão cheio Tão cheio Que não cabia nem nada dentro Aí hoje Resolvi abrir Aí, gente O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou fazer uma aplicação Né? No banco Dinheiro Claro que eu vou roubar o primeiro Um dinheirinho, né? Vou cortar o cabelo Fazer a barba Se tiver faltando algum Saulo de dinheiro de casa Comprar E o restante Eu vou fazer Uma aplicação Gente Tá bom, meus amores É o canal que mais Popa dinheiro Incentivando vocês Economizar e pensar No dia da manhã Gente É fácil demais Você popar, gente Basta você fazer um cofrinho Pode ser de garrafa Papete Pode ser de caixa de bombom Pode ser de um pote Pode ser de um saco Pode ser de barra do colchão O importante é você popar Comece com o real Né? De acordo com o seu bolo Tá, gente? De acordo com o que você puder Tá? É... Vamos começar com o real, gente Começa com o real Né? Se você puder Começa com dois Aí vai com cinco Aí vai com dez E até Você fica viciado Em economizar Eu sou viciado Em economizar Né? Eu popo mesmo Menina do céu Todo dia Popo dinheiro Né? A gente tem uma comissão Por semana A gente dá na empresa Né? É além do salário Né? Aí o que acontece? A gente Recebe essa comissão Né? E eu Né? Claro que eu não gasto Ela toda, gente Se faltar algum salzinho De casa Um feijãozinho Café Um açúcar Né? Aí eu vou lá e compro E o restante, gente Que sobrou Eu guardo Dentro dos meus cofrinhos É feia Sobrou dinheiro de pagamento Tô bem guardo Gente Não gasto dinheiro todo, gente É Eu faço planejamento Né? De como É Evitar gastar dinheiro À toa Né? De gastar com besteira Eu Antigamente Eu gastava dinheiro Com besteira Minha irmã E não sobrava nada Menino Eu tava falando de rico Eu tava falando de rico Gente Gastando na toa Comprando coisa cara Falei Né? Sobra não realzinho Pra tomar um sorvete Menina Eu parei de gastar Com besteira Né? Hoje em dia Eu uso roupa De dez reais Usou Né? Não como coisa cara Né? Aí Hoje em dia Sobra dinheiro Gente Do pagamento Né? Antigamente Sobra nem um realzinho Pra poder a gente Contar a história E hoje em dia Graças a Deus Depois eu comecei a gravar vídeos É Comecei a popar Um cofrinho ali Um cofrinho ali E Deu certo Deu certo E hoje em dia É Eu fico com o meu salário Quase todo Né? Claro Com modo aluguel Mas dá sobra de dinheiro Viu gente? Então Já começa hoje A popar Né? Pega um cofrinho Toda semana Você coloca um realzinho Lá dentro Né? Coloca de dois reais Os trocos Você pode pegar de uma Guarda também Aí quando você Aí quando você For ver Você tá milionária Ou milionário Eu Todo dia Popo dinheiro Gente Todo dia Popo dinheiro O vício É grande Gente Pensa no vício Claro que eu não deixo de comer Né gente? A gente tem que se alimentar Né? Mas popar Minha irmã É comigo mesmo Eita Agora gente Separamos E agora vamos contar Né gente? Calma O dinheiro quer voltar Pro cofrinho Calma Já estou de volta Gente Olha só De dois reais Calma Tem de cinco Dez Vinte e cinquenta Gente Vem nessa caixinha Aqui de bombom Ó Um Dois Três Quatro Cinco Gente Só Dez reais Dez reais Um Dois Três Quatro Cinco Vinte reais Um Dois Três Quatro Cinco Trinta Já tem Trinta reais Já dá pra comprar Um Dois Frangos Dois Frangos Não Um Porque o frango Tá caro É Um Dois Três Quatro Cinco Quarenta Reais Um Dois Três Quatro Cinco Cinquenta Reais Já dá pra comprar Um quilo de picanha Vocês compram picanha Gente Eu nunca comi picanha E também não tenho vontade Eu não tenho coragem De dar Cinquenta Reais Numa picanha Eu não tenho Não Acho que não Se eu for comprar Se eu for comprar uma picanha Cinquenta reais Do quilo Aqui já dá pra comprar Um Dois Frango Que renda em maio Um Dois Três Quatro Cinco Sessenta Um Dois Três Quatro Cinco Setenta É verdade É verdade Setenta Um Dois Três Quatro Cinco Oitenta Um Dois Três Quatro Cinco Noventa Gente Dois Três Quatro Cinco Cem 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 reais E já dá pra encher o gás Porque o meu gás já tá acabando Tá gente Meu gás já está acabando Já dá pra encher o gás Acredito Né Que já tem um ano Que eu não encho o gás Tá gente Já tem um ano Que o meu gás Não encho o gás E já dá pra encher o gás É isso É É Um Dois Três Quatro Cinco Sessenta Dez Um Dois Três Quatro Cinco Sessenta Vinte Um Dois Três Quatro Cinco Sessenta Trinta Um Dois Três Quatro Cinco Cento Quarenta E dois Reais Tá gente Cento Quarenta E dois Reais Agora A De Cinco As de cinco Quem popa tem E quem guarda Também tem Eita Popa vocês também Olha só Dez Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Sessenta Setenta Oitenta E cinco Reais Já dá pra comprar Dois sacos de ração Pra Lola Porque a Lola Come demais Gente Pensa na cachorra Que come muito É a Lola Mas quanto Gente Oitenta e cinco Gente Eu errei Calma aí Gente Confira de novo Acho que eu errei Aqui Gente Calma aí Já tô ficando Velho Tô esquecendo Das coisas Já Dez Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Sessenta Setenta Oitenta e cinco Agora acertei Tá certo Trinta e cinco E agora ar de dez Ar de dez Dez Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Sessenta Setenta Oitenta Noventa e cem Cem de dez Já dá aí pra pagar Uma luz Com água É Uma luz com água O aluguel eu já paguei Tá gente É Mais Cem E agora ar de Vinte Vinte Quarenta Sessenta E oitenta Reais Mais oitenta Reais Aí Gente E agora ar de cinquenta Ar de cinquenta Gente Dia de dia Sem gastar Nada com besteira Cem E duzentos Reais Eita José Arnaldo Gente Deu Seis Centos E sete Reais Aí Em dia Sem gastar Nada com besteira Dentro desse Coop Aqui de caixa De bombom Gente Pop E vocês Também Meus Amores Uma boa Semana E abençoada A todos Tá E desejo Que vocês Pop Cada vez Mais Tá bom Gente Vamos guardar Um dinheirinho E pensar Num dia Da manhã Para de gastar Dinheiro Com cerveja Vamos Popar Beij Gente